Na Proventura Tem algumas crônicas que estão juntas Que vão falar sobre essa diferença Do português Das diferentes nações Português brasileiro, português de Portugal Português de Agola e assim por diante E assim Ela vai falar que as palavras encontram barreiras Como as outras línguas E algumas diferenças simbólicas Que não gostamos de admitir E ela vai trabalhar isso A partir da palavra baloiçar O título da crônica É no baloiço das palavras Quem tiver com o livro na 134 Eu vou ler um pedacinho da página 136 E depois Eu vou pedir para ela ler Uma outra crônica que é um pouco complementar a essa Porque vai falar das diferenças do português Dentro do Brasil Como se nós tivéssemos um sete português aqui Um sete portugueses aqui Que ela vai pensar como O gauchês, o ceareis O mineireis Que é o mais forte do livro Obviamente E para pensar um pouquinho Essas particularidades Mas assim Acompanhadas das crônicas Porque elas dão um sabor especial Para a discussão Então vou ler esses dois parágrafos Lendo romances ultimamente Tenho tentado sentir Tenho tentado sentir a diferença Que faz saber mais palavras Ter delas uma coleção maior Mais abrangente Como cada romancista tem seus limites Trafega numa faixa de palavras E uso delas Lendo português de outros lugares Vem outros mapas de trânsito Outros usos Às vezes incômodos Outros tempos até Vez ou outra Lendo um trecho Escrito por um moçambicano Me transporto mais A outro século Do que a outro país Entende? É isso Como se as palavras E as frases Lá ainda estivessem No início do século XX No Brasil Mas não é isso Na verdade As palavras se combinam lá De outra maneira Os tempos são cruzados E elas não têm tanta facilidade Assim de atravessar fronteiras As palavras encontram barreiras Como as outras línguas E algumas diferenças simbólicas Que não gostamos de admitir Estou a mascar um verso De uma poeta há dias Mas não posso deixar de pensar Um tanto invasivamente Como eu o faria? Penso assim desde criança Desde quando me entendi Ligada às palavras Por uma afeição maior que todas Elas são minhas Eu dizia a professora de redação Enquanto ela me devolvia Um olhar de espanto E pena Nem todos os autores Bom, nem todos Todas Adotam as palavras Para si Nem todos Todas As recolhem Do mundo E devolvem Nas recombinadas A mesmo Quem as despreze Pensando Ser possível Separar-se Delas Tolice Eu desejava usar um dia A palavra Tolice É a primeira vez Que me lembre E costumo Me lembrar Diga-me Uma palavra Antiga Quer dizer Outra palavra Antiga Que é comentar O impulso Dessa crônica Dessa crônica Acho que tem a ver também Com o meu filho Fala um monte de coisa Que eu anoto Né? Esses dias Eu estava na sala de aula O negócio dos meninos A gente estava fazendo uma coisa Que era uma Atividade de escrita A partir de uma carta Que a Rainha Elizabeth deixou A Rainha Elizabeth deixou Uma carta na Austrália Que está guardada No museu lá Que só pode ser aberta Em 2085 É E sabe-se lá O que que ela Escreveu Escreveu lá Para os cidadãos Lá De Australianos E está lá E aí A gente estava fazendo Esse exercício De Escrever Essa carta O que que será Que ela falou O que que ela deixou Aí Então a gente fez Um exercício assim Escrever como A Rainha O que que você diria Para os cidadãos Belo Horizontinos Que fosse aberto Em 2085 Eles fizeram as contas Para ver quantos anos Eu já vou estar Lá no céu Há muito tempo Quantos anos Eles vão ter Quando essa carta For aberta E tal E fizemos esse exercício Contrário De abrir a carta E ler Nem em 2085 E foi muito legal Porque eles pensavam Muita coisa Que acontece hoje Assim Por exemplo Problemas ambientais Que a gente tem Hoje Em 2085 Foram resolvidos Ou não Problemas políticos Time de futebol Time ganhou o campeonato Não sei quantas vezes Até 2085 E o menino Eu escutava As conversas deles Para escrever E nessa hora Eu anoto muita coisa E o menino Falou assim Eu preciso escrever Uma gíria Que lá em 2085 Seja velha Ele falou Acho que balaco Baco Aí Eu falei É E comentei isso Com uma outra Pessoal Minha Que falou Que balaco Baco É uma gíria Super velha E que em 2085 Vai ser mais velha E aí Eu falei E acho que é cafona Aí a pessoa Falava comigo Falou assim Cafona Também é velha Então assim Isso pode ser Uma palavra antiga Ou palavras Que a gente Balou isso Que é aquela forma Que a gente não usa mais De O hino O hino O hino O hino Que eu acho super legal E aconteceu uma situação Assim De alguém que escrevia Desse jeito E o editor Queria Trazer tudo Para agora Em Portugal Escrevem assim Ainda Então eu falava Não Deixa o oiça E me oiça Deixa aí Que é O português Deles Hoje E aqui Soa uma coisa Antiga Então nessa crônica Tem uma hora Que fala A palavra tem tempo Tempo nesse sentido Só que Pode não ser Só o tempo Pode ser o lugar Uma mistura do lugar Com o tempo Você Isso Você chega em Portugal E fala Como se Fosse o Brasil De 100 anos atrás É É muito legal É muito legal E geralmente A gente não acha legal A gente tem com a líquua Um monte de preconceitos E uma visão Competitiva Estranha Do negócio Quando a gente Podia não ter A gente podia ter Uma visão Diversa Do negócio E em outros países Como que isso acontece Até sintaticamente Como é que eles usam Coisas de um jeito Que a gente não usa Essa recombinação Foi uma palavra Que eu usei Você devolver As coisas Recombinadas E isso Ser simplesmente Um sabor a mais É bonito Quando eu leio O texto português Do português de Portugal Eu acho bonito Como eles constroem Frases De um jeito Que a gente não usa E é uma pena Que isso não seja Entendido Muitas vezes É xenofobicamente Entendido De lá pra cá E de cá pra lá Então Essa crônica Tem a ver Com isso E com Não sei Todas tem alguma pegada Numa coisa Que aconteceu Alguém falou Uma coisa Anotei um negócio Que eu escutei Meu filho falou Uma coisa Um amigo Uma experiência De alguém Mas eu acho Que esse é um aspecto Muito bonito Do livro O tempo inteiro Contra a figura Da gramaticona E a favor Da Aquilo que os linguistas Defendem Como diferença Então acho que Está sempre acentuando Isso Não existe O certo E o errado Existem muitas maneiras De falar E de escrever Certo Sem que seja Aquele Padrão mais legitimado Digamos assim Eu acho que você faz isso Tanto com esse português Das nações diferentes Se custa por uma questão Que eu acho Que é importante Porque Bom Eu não vou saber a fonte É fofoca Mas Não lembro mais Quem foi que falou Que Há uma ligeira adaptação Dos romances contemporâneos De autores brasileiros Quando eles são publicados Em Portugal Porque eles não aguentam O nosso gerúndio De maneira alguma Como pra mim também Soma um pouco Formal demais Que é sempre A falar Das coisas A dizer Esse A Na frente Do verbo Sem usar o gerúndio Então assim Pra nós Às vezes Não é Um preconceito linguístico Mas sim Uma falta De familiaridade Se você nunca Ler um romance De língua portuguesa Que não seja Com o português brasileiro Você fica Com o ouvido Um pouco Mal adaptado Digamos assim E imagina que com eles também Não sei o grau De preconceito Que tem Porque usar o gerúndio A gente sabe Que é um excesso brasileiro Tem hora que é excesso Tem hora que não Que é o gerúndio mesmo Porque a gente Também tem as patrulhas Que ficam Ah isso não pode Isso não pode E aconteceu Essa tradução estranha Do gerúndio Do marketing Eu vou estar te ligando Eu vou estar ligando Com a senhora Eu vou estar Esse é um excesso Esse é esquisito E ele É uma tradução Mal feita Mas o gerúndio tem Seu espaço Seu lugar Certo alguma coisa E tem hora Que é ele mesmo Não é outra coisa A gente pode Também ir para outro extremo Confundir Todos os usos do gerúndio Com que todos Fossem do telemarketing Não são Ante o gerúndio Tem esse texto Tem o personagem Que é o gerúndio Que é o gerúndio É Então tem hora Que é isso Que é para usar mesmo Sem problemas Tem hora Que é um exagero Uma coisa meio Uma impropriedade Vamos dizer assim Mas esse é um diferencial Do livro Me parece Sempre que o assunto É língua portuguesa Tem sempre a ideia Do certo e do errado E do ensinamento E aqui você não tem Ensinamento No sentido clássico Você tem outra coisa Aliás Uma das crônicas Que depois eu vou ler É assim Aprendim Então é outro tipo É um ensinar Que é mais interessante Parece que não parte do erro Necessariamente Ou do certo e do errado E aí isso leva A essa outra encrenca Essa é uma encrenca grande Eu acho Que é Que é a questão do sotaque E aí eu te pediria para ler Com um pedaço dessa crônica O gauchês, mineireis, carioquês, ceareis E outras maravilhas nacionais